Seja um assinante da nossa agência de namoro e casamento. Olá, eu procurei a agência do Sr. Edson porque eu quero um parceiro para a vida. Eu quero alguém gentil, que saiba respeitar uma mulher, que seja protetor e seja bem-humorado, assim como eu. E eu sou uma pessoa carinhosa, muito dedicada à família, à harmonia na minha casa. Eu me dedico muito à pessoa que eu amo e eu estou preparada para viver um grande amor. Minha terapia está em dia, não tem passado para incomodar. Eu gosto muito de viagens, teatro, cinema, restaurantes e um bom papo num café. E espero que eu encontre essa pessoa aqui na agência. E se você se identificou comigo, procure o Sr. Edson. Venha fazer parte dos milhares de clientes que já confiam em nós. Entre em contato pelo link na bio.